Saiba agora quais são as estratégias da CVM, da Anbima e da equipe econômica para aumentar o conhecimento sobre investimentos e diminuir as chances de golpes. Eu acho ótimo que a gente tenha agora uma preocupação com oferta de produtos que estejam mais voltados para fazer esse planejamento financeiro das pessoas. Isso é, obviamente, um enorme avanço. O outro lado, o lado da demanda, é que também produz algum tipo de preocupação. Você vê que a OCDE tem manifestado muita preocupação com relação à qualidade do conhecimento financeiro das pessoas. Isso tem sido uma pauta muito grande. E pior ainda no Brasil, mais complicado ainda no Brasil, porque o nível de conhecimento financeiro no Brasil, na verdade, nos países da América Latina como um todo, são abaixo da média da OCDE. Então, o desafio fica, como é que você vai conseguir trazer letramento financeiro para essas pessoas, educação financeira para essas pessoas, porque todo mundo já tem sua rotina, todo mundo tem muito pouco tempo sobrando, as pessoas já estão preocupadas em conseguir ganhar o dinheiro. É muito difícil você ter ainda tempo para você saber o que fazer com ele e como fazer com ele. Então, as pessoas estão pensando em novas perfis de projetos, estão pensando em projetos que envolvem gamificação, que envolvem uma ideia de você propor dinâmicas mais interativas para você conseguir fazer, inclusive na venda de produtos financeiros, para que você consiga trazer esse conhecimento na oferta do produto. Então, tem os dois lados, os produtos vão sendo moldados para você conseguir fazer planejamento financeiro e também o treinamento do produto também, de como você utiliza ele, para que ele serve, em que momento da sua vida ele começa a fazer sentido, o que você pode esperar dele, quais são os riscos envolvidos. Tudo isso começa a fazer parte de um pacote de educação financeira, tanto que tem várias pesquisas, tem uma pesquisa qualitativa chamada Como Você Investe o Seu Din Din, achei o maior barato esse nome, que é uma equipe multidisciplinar que roda no ônibus, rodando o Brasil inteiro, para entender como é que as pessoas lidam com investimentos. Porque se você falar com a pessoa fora do ambiente dela de investimento, fora do ambiente de tomada de decisão, fica muito difícil de você entender de fato quais são os conflitos e onde estão os gargalos. A ideia é você procurar novos modelos de educação financeira, novos formatos para você conseguir trazer esse conhecimento, mas de uma maneira prática, de uma maneira que consiga fazer com que a pessoa não tenha uma visão meramente acadêmica sobre que conhecimentos ela deveria ter, mas sim no dia a dia, quando ela de fato for fazer o investimento, quando ela de fato fizer alguma coisa. As informações precisam ser úteis dentro da realidade da pessoa e dentro do momento que aquela pessoa está vivendo. Acho que essa é a principal dificuldade, tanto que não é um assunto simples, a gente tem visto isso na prática, nós, não é um assunto simples no mundo inteiro. A gente tem feito muita pesquisa sobre isso e as formas de você conseguir comunicar, ensinar, reproduzir elementos de educação financeira, talvez sejam uma das tarefas mais difíceis hoje em dia nesse mundo complexo que a gente vive. Ver esses movimentos acontecendo, são só o começo, mas é um bom começo. E aí para a gente ver como vai se desenvolver, vocês já sabem, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Clica aqui, gente. 100 mil, hein? Obrigado. Obrigado.